Enfim, então vamos fazer assim, cada uma fica de um lado, né, e vamos combinar quem é que vai apontar uma coisa, quem é que vai apontar outra e tal. Podes, tipo, fazer um movimento como se estivesse acabado e nós abanjamos a parte dele. Deixa só eu acertar aqui as coisas. Aí é aquilo. E aí, o que eu vou fazer aqui é pegar o segundo plano de vocês a fazerem isso. Olha, mas ela já tem outra roupa. Ah, tu usaste essa camisola? Sim. E como tinhas o teu casaco, pensei que tu vesses. Gente, ela está vestida com a minha roupa de dois por baixo, a roupa de outra pessoa. Então vá, combinem entre vocês quem é que vai apontar, tipo, para o amarelo, quem é que vai apontar para o azul e assim. E o movimento final. Pode ser que está mais confortável neste lado. É da hora que você vai dar para mim. Olha, as minhas são muito piadas, mas podem ser as amens. Vocês têm unhas normais. Rapês, não é unhas normais. O que é que acham de fazer, tipo? Mas isto não é de roeiro. Não, então. Eu roi só estas duas, porque estava nervosa. Mas estas não são. Não é um assim? É. Não é que é só um carro. Estás a ver? Isto não é de roeiro. Está apertado, porque é tesouro. Sim. Está, mas está achando que é um tipo de roeiro. Porque eu, por norma, não gosto de pôr os dedos na boca. Mas só quando tu é em casa e sei que tens uma garra a espeta. Está ali a chupeta. Não deve agarrar a espeta. Ah, oi. Qual a coisa que gravamos depois era só porque dizia a mexer ser rouco, por exemplo. Ela vai nascer com os dentes direitos. Caras, olha, vai ver o potencial de que eu estou, tipo, te olhando. Eu sei o que está fazendo aí e não é assim, enfim. Eu imaginei, tipo, colocarem os braços aqui, como se estivessem sentados, tipo, a falar sobre isso e não sei o que. E depois disso começarem a agarrar. Então, mas você está gravando. Acho que o gesto é que eu posso fazer. Posso fazer, faço só assim. Combine, tipo. E eu faço assim. Exato. Mas tem uma segunda. Olha, tu faz assim. Tu apontas para aqui e para aqui. E tu faz aqui. Faz assim. E antes disso. E eu chego ao fim. Tipo, falando. E eu chego ao fim e faço assim. Assim, assim. Eu só vou pedindo para parar para quando eu for fazer o movimento da câmera. Assim. Então, pode começar. Aí eu vou acabar de pintar, né? Sim. Quero os nós, quero os nós para lá acabar. Já não está bebendo. Não está bem aqui. Tá. Aí faz tipo, como se estivesse mesmo acabado, filha. Aqui não é o outro lado. Pronto. Agora aparece a minha filha. Um, dois, três. Terminou? Espera. Posso fazer? Não. Não querem repetir outra vez? Não. Está bem. Pode estar aqui. Espera. Hã? Pode tirar contigo. Posso fazer outra? Posso apagar? Está melhor? Ou não estás a ver isso? Como é que está aquela borracha que não se... Está bem. Está aqui. Fazer só dessa outra vez. Malhanas. Malhanas. Não é preciso. Sim. Então fazemos só mais uma vez, filha. É a mesma coisa? Então, mas primeiro, acho que é melhor ela fazer assim. Ela chega daqui e faz assim. E depois tu vês aqui e fazes... Podes passar por cima de uma luz. Fazes só três ondas. Ok. Agora a miúda. Faz, faz, faz. Nada faz, pois. Vai correr bem. Faz-se por teicos. Não é melhor. Espera, espera. Vais por aqui a mão, não é? Ok. Eu ia por assim as mãos, mas não vale a pena por as mãos no cão. Eu só vou. Não, agora é de por. Não, não. Dá só no lado. Fica horrível. Faz agora tipo cruz. Já como se fosse tocar. Espera. Agora sim. Tu estás a perceber tudo o que se está a passar. Posso? Sim. Posso. Queres para a segunda, não é? Sim. Pode ser. Pode ser. Ela gostou. Ela gostou. Gostas de brincar, mas gosto de pessoas. Estou geniozinho. Posso? Sim. Posso riscar mesmo? Posso riscar mesmo? Não queres? Tu não queres um plano de cima de nós ao fazer os sinais? Ah, esta está a filmar? Está a filmar, está. Deixa-me só ver-te. Oh fuck, repete este. Não tem mal, é a tua roupa. Não, é que está a ser bem cinzinha. Mas é que vai cortar. É? Então lá. Vai cortar. Quer dizer, agora ou agora não sei. Não sei. Porque eu só quero a escurrar. Não, deve estar. Força, filho. Deixa-me fazer assim. Não rires. É uma coisa. É só caso seja necessário estar assim. Força. Deixa-me só apoiar assim. Este movimento. Estás agressiva? Não! Como se fosse eu. Agora vais fazer as ondas, não é? Pode ser. Sem que eu aporraste, é só fazer de conta a tua. Apaga. Ok. Não. Ela agora tem estes dentro. É isto. 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 Está só um pouco. E agora falta só esta pontinha, né? Sim. Cortei. E, a força. Vamos ver como é que vai ficar. Experimenta. Qualquer coisa que repetimos esta parte. Qualquer coisa é te passar de novo. Vamos esperar. Obrigada. Todos. Uma. Vou deixar ela assim.